E o número de idosos que tomam pelo menos três remédios que afetam o cérebro mais do que dobrou em dez anos nos Estados Unidos. Para evitar as falhas na memória que esses medicamentos costumam provocar, centros de convivência investem em exercícios para o corpo e para a cabeça. O medicamento do dia pode trazer no futuro efeitos indesejados. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra, aumentou o número de idosos que tomam pelo menos três remédios que afetam o cérebro. Em 2004, era 0,6% dos pacientes com mais de 65 anos. Em 2013, saltou para 1,4%, o número mais que dobrou em uma década. Certas medicações podem levar a um declínio da memória, principalmente a memória recente do paciente. Então, há medicações que não são apropriadas para o idoso. Por quê? Porque vai atrapalhar essa conexão dos neurônios. Consequentemente, o paciente vai ter um pensamento muito mais lento. O estudo revelou também que metade das pessoas com mais de 65 anos que tomam coquetéis de medicamentos não havia sido diagnosticada com problemas de saúde mental ou dor crônica antes de começar a tomar esses remédios. E nessa idade, a combinação de medicamentos pode ser perigosa. Muitas vezes, até vitaminas podem gerar reações. Uma vitamina C, ela combinando com uma outra droga, por exemplo, uma aspirina ou um anticoagulante, isso interage e potencializa a outra droga. Então, acaba sendo até um malefício. Para quem já passou dos 65 anos, os cuidados com a saúde exigem mais atenção. Uma alternativa para preservar o bem-estar, reduzir o risco de doenças e melhorar a atividade cerebral são áreas de convivência como esta. Os hóspedes, como são chamados aqui, passam o dia. Tem uma rotina variada de atividades que ajudam a estimular o raciocínio e a melhorar a qualidade de vida. Junto com isso, a gente entrega todo um serviço de saúde especializado para focar na funcionalidade dele, na cognição e manutenção das reservas que ainda são existentes e, o máximo possível, entregá-lo mais ainda para longevidade. O efeito dessa convivência agradou Dona Marilene já no primeiro dia. Nesses momentos que a gente sai para fora, é um momento que a gente se sente viva. A gente se sente que pode ainda produzir muita coisa. Tudo aqui foi planejado para que os idosos possam se sentir como se estivessem em casa, inclusive o ambiente, a mobília, a decoração de cada um dos cômodos. A prioridade é afastar qualquer sensação, por menor que seja, de que trata-se de uma clínica médica ou de uma casa de repouso. Tem até espaço para descanso, mas ninguém passa a noite aqui. Há acompanhamento de médicos e de profissionais de saúde e o controle da medicação é rigoroso. A gente faz uma planilha com os horários, com que essa medicação tem que ser administrada, porque a gente controle não só os horários, mas também que ela seja administrada de forma correta. O seu Paulo, de 68 anos, redescobriu o prazer em atividades do cotidiano e se tornou um entusiasta das terapias musicais, um remédio para a alma que o corpo agradece. Música é a própria composição da vida. Dá até saudade. Dá até saudade. E faz bem? Faz bem. E como?